Fui rocha em tempo e fui no mundo antigo Tronco ou ramo na incógnita floresta Onda espumei, quebrando-me na aresta Do granito, antiquíssimo inimigo Rugí, fera talvez, buscando abrigo Na caverna que em sombra ursigiesta O monstro primitivo ergui a testa No limoso paú glauco-pascigo Hoje sou homem e na sombra enorme Vejo aos meus pés a escada multiforme Que desce em espirais na imensidade Interrogo o infinito e às vezes choro Mas estendendo as mãos no vácuo Adoro e aspiro unicamente à liberdade Onde é a escada multiforme? Onde é a escada multiforme? Obrigado.